Amores, boa tarde! Olha onde eu vim trazer minhas visitas hoje, na praia que tem, a praia aqui perto da nossa casa. Essa praia fica mais ou menos uns 20, 30 minutos lá de casa, hein? Aí, ó, já estamos aqui com barracas armadinhas e olha quem tá chegando! Oi! Nossa, que linda essa princesa! Jesus! Outra princesa chegando, né? A sister chegando aí, com o carrinho dela, ó. Ela é equipada, a sister tem carrinho. Aí, amiga! Ó o carrinho aí, a sister tem carrinho, ó. Esse é bom, né? Vou comprar um. Ai, mas ele ainda não é tão bom, você coloca o peso nela e ele já fica rico. É, ele é difícil pra puxar na areia, né? Fica pesado. Olha a Lili! Olha a Lili! Tá chique, a sister. Olha a galera aqui da barraquinha do Ná, tá tocando a musiquinha aqui, um reggaeton. Se a sister trouxe uma barraquinha a mais. Eu sou daquela, não gosto que eu soco. Nem eu, gente! Eu venho pro mar, eu não vou nem no mar. Eu só fico aqui, ó. Aí, eu gosto de ficar também na sombra. Curtindo, só curtindo a vibe. Eu gosto de ficar vendo a galera se divertir, sabia? Mas eu sou é você, é uma gênia, minha amiga. Sério? Gente, eu nunca entro no mar, eu só quero ficar aqui olhando. Eu fico aqui, eu gosto de ficar vendo o povo, vendo os meninos brincando na água. O que, gente? O cooler, o Ozequiel é o cooler do lado dele. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. O Ozequiel tá numa vida boa aqui, ó. Ai, que delícia! A sister trouxe manga picadinha! Daiane, você é a melhor irmã que eu tenho no mundo inteiro. A melhor. A sister é muito saudável, muito healthy. Nossa, daqui a pouco eu vou comer, irmão. Obrigada. Olha aqui, galera. Nós passamos no supermercado, compramos gelo, ó, pra colocar aqui na nossa cula. Tem Gatorade, tem minha bebidinha aqui, deliciosa, ó. Gente, essa bebida aqui, ó. Ela é de... Como é que chama? É... Maracujá com manga. E aí, ó, deixa eu contar pra vocês. Olha só, essa bebida é muito legal. Ela... Ela dá energia, acelera o metabolismo e ela queima gordura, gente! Essa bebidinha é muito boa. Eu vou tomar ela antes de você ir pra academia, malhar, sabe? E aqui, ó. Ela tem só 10 calorias. Tem vitamina B, tem vitamina B12, tem biotin. Tem várias vitaminas aqui, ó. Amiga, essa bebida tem vitamina também, viu? Pode, claro. É uma... Essa aqui é meu sabor favorito. Não, eu já tomei. Pode tomar, tem mais ali também. Quer uma, Poli? Não, obrigada por... Tá. Olha a barraca da sister, é igual àquela! É igual àquela! A sister sempre inovando nas barracas. Ai, gente! Boa tarde! Maria Rodrigues, um beijo! Um banho de mar é muito bom pra renovar as energias. Eliane, verdade! Ó, a Bianca já foi. Os meninos já estão no mar. Deixa eu ver se eu vejo. Gente, eu tenho que ficar de olho, porque eu não quero que eles fiquem indo pro fundo, não. Porque eu tenho medo de tubarão. Eles vão montando a barraca ali, ó. Vou dar um grito nos meninos aqui, pra eles saírem do fundo do mar. Josh! Tá muito fundo aí! Vem pra cá, meu filho! Olha a água, galera! Fábio, chega mais pra cá! Felipe! Nick! Não vai pro fundo, não, hein! Ai! Bianquinha, não vai pro fundo, minha filha, ok? Galera, a água está trans... Oi! Uh! Ui! Olha só! Que linda! Transparente! Essa praia é uma delícia, olha só! Ui! Deixa eu sair daqui! Ai! Boa senhora! O dia hoje tá maravilhoso, olha! E tá cheio hoje, viu? Que delícia! E que lá vem! A barraca, as barracas da galera! Se você já montou a dela... Deixa eu mostrar aqui pra vocês! Achei aquela barraca ali bem legal, parece uma cabana! Olha só! Você coloca areia nesses negócios aqui, ó! Pra sustentar, pra segurar a barraca! Ai, deixa eu virar aqui! Peraí! Aí, ó! Olha que linda essa barraca! Gente, gostei, viu? Ó! Tem até mesinha! Amiga! É a barraca que eu vou querer comprar! É muito chique! Tem porta celular ali do lado, amiga! Mostra ali! Cadê? Ali! Das palestras! Isso aqui! Olha! Aqui! Gente, ó aqui! Dá pra colocar, ó! Copo, latinha... Aqui ainda tem porta treco, ó! Colocar protetor solar! Que legal! Legal! Todas as negocinhas, ó! Tem alguma coisa pra... Pra colocar as coisas assim, ó! Gostei dessa, viu? Eu amei, gente! Essa aqui é melhor do que aquela ali, ó! Olha aqui, galera! Olha isso! Você coloca essa barra aqui, ó! Essa barraca é show de bola! Olha! Não, é mesinha com tudo! Gente, você senta aqui! Ai! Põe sua cervejinha aqui, ó! Ai, pronto! Precisa mais nada! Olha aqui! Que essa vista... Olha o tanto de jet ski hoje! Aí, traz o carrinho, põe o carrinho... Eu tô só mostrando pro pessoal, gente! Calma! Eu só tô mostrando como que é a barraca! Só tô mostrando como que é a cadeira! Eu só tô mostrando, Cícero! Calma! Calma, Cícero! Eu tô mostrando aqui pro pessoal! Mostrei aqui! O seu barraco é muito chique! Parabéns! Você tem um ótimo gosto! É... Você comprou aonde, né? Eu comprou aonde! Oh! Galera, deve dar pra comprar também, sabe aonde? No Amazon! Quanto que você pagou, Cícero? Se você se mole e pergunte! E ela é facinho de montar? Aí, gente! Igual sombrinha, ó! Você enfia na terra... Faz os pacotinhos de areia... E pronto! Nossa, eu amei! Pode sentar, assista! Pode sentar aí! Sair do lugar, assista, gente! Deixa eu... Deixa eu ler um pouquinho aqui vocês! Pera aí! Fabinho, eu tenho muita vontade de conhecer o mar! Tenho 60 anos, só vi o mar de vídeo e TV! Beijo pra todos! Ana Méris! Um beijo, Ana! Onde você mora, Ana? Ai, Ana, vai na praia pra você conhecer! Nossa, é lindo demais! É muito bom ir na praia! Parece que assim... Reenergiza! Não tem essa palavra? Reenergizar? Isso! Dá uma reenergizada! Você tá muito... Sei lá, próxima à natureza, assim, né? Muito... É muito bom, gente! Bruno! Um beijo, Bruno! Como é que você tá, amigo? Felipe veio ali pegar uma água... A Ana tá ali, ó... Fazendo stories... Assista esse apossô da barraca dela, né? A Mônica Pereira e eu aqui debaixo das cobertas no frio... Só babando nesse marzão... Beijo, Mônica! Gente, hoje tá um dia lindo! Amiga, hoje tá um dia perfeito pra praia... Exato! Gente, olha como que a Poli vem chique pra praia... Gente, ela vem glamourosa! Olha isso! Essa canga com esse maiô super chique... Gente, combinando com o chapéu! Agora que eu tô vendo! Meu Deus! Ai, gente, é muito bom ter amiga chique! Você aprende, sabia? Eu pego várias dicas... Foi coincidência, amiga? Sério? É idêntica a cor! Nossa! Tem que tirar as fotos suas aqui na praia! Amiga! Ó! Eu tô dizendo que ela é a rica do rolê com a chaparralha! Ela é a... Ah, chegou um milhão! Ela é o melhor nós, amiga! A Apsista, gente... Ela sempre... Na praia é só da ela, minha filha! Que ela vem preparada mesmo! Nossa, ó... A gente trouxe... É, ó... Aí ela trouxe trango frito... Aham... Ela trouxe o carrinho dela que anda na areia, tá? Sim! Chegou plena! Ela não é amadora, não, meu bem! Ela é profissional! Chegou a razão de passar na barraca aqui, ó! Matou a pau! Causando inveja na população praiense, ó! Causando inveja na população! Quase morremos aqui pra poder instalar essa sombrinha assim! E você chega em dois minutos e monta a barraca dela chiquérrima! Tá vendo, gente? Ela é muito prevenida! Tenho muito o que aprender ainda com a Sister! A Sister me dá aulas de praia! Ô, Sister! Que hora você vai entrar no mar? Ah, ela adora água! Daqui a pouquinho ela tá lá! Ela gosta! Ela gosta mais do que eu! Eu gosto mais de ficar aqui, admirando, curtindo a brisa! Ah, eu também! Você também não se desmou de medo! Eu, gente, sempre tô na praia! A vida inteira nunca entro no mar! Eu sempre só gosto, eu sei a própria minha! Eu gosto de ficar aqui só curtindo o vento, a brisa! Mas você dá uma molhadinha, não dá? Depois? Eu... A única praia que eu gostava de ir e eu ficava lá dentro era de praia grande, porque a gente tinha umas marolas! Ah! Praia grande é em São Paulo? Ah, eu já fui! É a primeira praia favorita do mundo! É a primeira praia... Daiane! Elas estão falando que Praia Grande é a praia favorita delas! Mas não foi na praia grande! Foi, Daiane! A primeira praia na vida que a gente foi lá em São Paulo? É que tem um barco... Praia Grande! É perto de Santos! É, não é Santos! Nós fomos de excursão de ônibus, gente! Foi... Nossa, que delícia! Eu era criança e eu não me esqueço, na minha memória! A areia lá não é curtinha, tipo assim... É longe! Lembro! Aqui e os prédios é longe, por isso que chama Praia Grande, porque a areia é grande! Lembro! Quem aí é da Praia Grande, da Vilha Guilhermina? Abraço todo ano eu ia lá! É a única praia que eu entro aqui pra lá dentro da família! Amiga! A água é morta! A gente começa aqui e acaba ali! A Praia Grande é sem fim, minha filha! Você anda, anda! Eu lembro, gente! É maravilhoso! Eu lembro que meu pai ainda era casado com a minha mãe! Gente, acho que foi o melhor passeio da minha vida! Me marcou! Me marcou, minha infância! Eu vou falar três! A gente já veio nessas praias! A gente já foi nas praias de Tampa! A gente foi pra Miami, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Santa Catarina... A gente já foi pra praias do Nordeste! A Praia Grande é única! Mas gosta da Praia Grande! Gente, que coincidência! A primeira praia que eu fui e a que vocês gostam! Eu vou deixar aqui uma... Tem gente que fala mal da Praia Grande, mas eu tô falando não da cidade, gente! Não de nada! Eu tô falando do mar da Praia Grande! Ele é morno e não tem aquelas ondas que quebra, amiga! É marola! Assim, eu não lembro 100% que eu fui, eu era bem pequenininha! Eu devia ter uns 5 anos, amiga! Mas sabe, foi a única praia também que eu fui na minha infância... Foi a primeira e única que eu fui na minha infância! Depois disso, eu só fui na praia depois de véia, quando eu trabalhava de babá... Que eu fui com meus patrões pra cuidar do filho deles! Então, te marcou mesmo? A Praia Grande me marcou por isso! É muito gostosa, lembrando! Muito gostosa! A gente cresceu na Praia Grande! Ai, é maravilhoso! Maravilhoso! E aí, quem é de Praia Grande aí? Vila Guilhermina? Foi lá que eu engravidei, tá padre, gente! Eu fui pra praia, não tava grávida, eu voltei pra casa grávida! Olha, vocês conhecem Caiobá, no Paraná? A praia de Caiobá? É! Não, a Carmen tá falando que é uma delícia! Olha, gente, eu já fui nas praias do sul, lá de Santa Catarina, do Nordeste, mas a Praia Grande... Olha, a Meire Monteiro mora na Praia Grande! Beijo, Meire! Vila Guilherme, é o outro que a madrinha tem no Ordeno e tal pra lá! E sabia que ela quer vender o apartamento que ela tem lá, amiga? Ah, é? Por quê? Quem sabe? Bruno, Praia Grande em Ubatuba, não é? Ubatuba, perto de Ubatuba! Perto de Ubatuba, Bruno! É perto de... Lá onde o Ordeno pescava? Lá onde era? Não! Em Tayhanei, em Paranjá, é por ali, gente, mas a Praia Grande é uma praia única! Aham, nossa, pois é, gente, então... Praia Grande marcou minha infância pra sempre! Galera, mas é isso, ó, vou deixar... Vou finalizar a live pra poder a gente curtir um pouquinho, assim, você já tá no mar... Cadê ela? Não tô nem vendo! Gente, a Dayane é um perigo no mar, porque ela vai fundo, ela vai e some, eu tenho até medo! Moro na Tupi! Meire, ela, Meire, mora na Tupi! Não conhece? Eu também não, Meire, Fábio! A Tupi! Eu acho que Tupi é perto! Fábio, como é o nome da barraca da Cister? Magui Gouveia! Magui, eu não sei o nome! A gente vai ter... Vou ter que procurar no Amazon! São Vicente, né, perto, perto de São Vicente, a Praia Grande, é assim, você desce de São Paulo? Você vai pelos placas, mas tem que descer aquele local de São Vicente, é perto de onde tem, lá onde tem muita poluição... A Maria Antônia tá falando que Praia Grande é a melhor do mundo! Beijo, Maria! Acredita que tem gente que fala mal? Por quê? Fala que a praia é suja, que a praia vai estar o feiro, eu adoro parar o feiro! Ó, gente, a Praia Grande fica perto de São Vicente, ó, Santos aqui, a Praia Grande é aqui, gente, ó, que maravilha, é um sonho! Maravilha! Vamos de, amiga! Quando tu conhecer elas, todas as praias de Santa Catarina, tu vai amar, a Tânia falou! Vocês já foram nas praias de Santa Catarina? Já! Eu amo também, mas eu vejo muito perfeito lá, a água é gelada! Ah! Entendi! Hum! Praia Grande é muito chique, a Maria Antônia tá falando! Eu adoro Praia Grande, eu adoro, não tem praia! Não, mas sabe o que que tinha lá? A gente virava, a gente ia todo ano, então a gente virava mesmo já, do povo, da minha fiança lá, então a gente tinha gente do apartamento toda vez, tá? E tinha gente do apartamento que eles ficavam, do prédio, que também só ia, né, porque nós íamos! Aham! Não se encontrava lá no prédio! Ah, muito legal, gente! Eu ia até de madrugada, ia pra praia, gente! Ai, que delícia! Nossa, é muito bom! O Batuba e Litoral Norte, eu moro em Peruíbe, logo depois de Itainhaen! Beijo, Dani! Praia Grande está maravilhosa, a Sandra falou! Beijo, Dani Furim! Foi lá na Praia Grande! Ai, que gracinha, o Ju! Oi, eu, eu e minha mãe! Ai, Poli, banguelinha, janelinha, ó, a Poli tá janelinha! Foi nesse dia que eu engravidei da Praia Grande! Eita! Sanhada! Eita, foi nesse dia! Fábio, então você é cria da Praia Grande, meu filho, ó! Eita, foi feita na Praia Grande! Gracinha! Santa Catarina é tudo de bom! Celia, um beijo! Camboriú! Gente, amanhece! Maravilhoso, Camboriú! Camboriú! O único defeito que eu acho é que as águas lá são frias! Ah, é? Não, é igual, por exemplo, lá em Massachusetts, nas praias lá, são lindas! Mas a gente não consegue ficar dentro da água porque é muito fria! Agora aqui, gente, sério, a Flórida, a água chega a ser morninha! É muito boa! Você não tem aquela sensação logo que você entra de que a água tá super gelada, sabe? Não tem! Você já vai entrando, já vai sentindo, assim, a água muito morninha, muito, muito bom! E, ó, essa praia aqui que nós estamos é aqui na cidade de Fort Pierce, do lado da minha cidade, que chama Porto de São Lúcio! E essa praia aqui, gente, ela é muito boa! Ela não deixa nada a desejar das praias mais famosas aqui, sabe? Tipo, Miami, Ana Maria, tem uma praia aqui que chama Ana Maria, que é muito famosa! Ana Maria? Sim, amiga! Fica duas horas lá de casa! Ana Maria? Ana Maria! Nunca sabia! Amiga, é lá que o Marcelo tá, que eu te mostrei foto! Mas Ana Maria, que nome interessante, né? É o meu nome! Ó, é o seu nome, que é a sua praia! É, é essa Ana Maria! Ela fica mais pra lá, tipo, sentindo tampa! Sentindo tampa! Mas, ó, essa praia que eu tô falando assim, amiga, essa praia que nós aqui, ela não deixa nada a desejar pras praias mais famosas! Tipo, Miami, Forte, 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 Forte... Fort Laurendale! Exatamente! Agora, Hollywood é uma praia muito boa! Você já foi em Hollywood? Nossa, Hollywood é maravilhosa! Sabe por quê? Hollywood é assim, ó! Tem ali o mar, aqui a areia, e ali, ó, já tem restaurantes, barzinhos... É muito boa, né, Niki? A praia de Hollywood é maravilhosa! Olha, Fábio, já tá tendo marquinha! Nossa, gente, eu vou finalizar essa live que eu vou ali pegar um solzinho! Vou pegar um solzinho que eu preciso dar uma queimadinha... Olha a marquinha da Fábio, mostra pra eles aí! A Fábio ficou linda, vem, ó! Fica na sombra, a Fábiozão não aparece! Cadê? Ali, ó! Olha lá, gente, que linda! Já fez marquinha em pouco tempo que a gente tá aqui! Os meninos cansaram, ó, vieram fazer um lanchinho... O Josh tá lá com a sister, deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó! A sister é um peixinho! Josh, Bianca... Pega a internet! Lembra quando a gente foi passada toda? Não, pegava! Verdade, a internet que tá ótima! Muito bom, tô liberando um vídeo agora pra você que quiser assistir, gente! O canal... Sabe? Corre lá no canal da Poli, Poli e Leandro! Poli, Landin e Leandro! Poli, Landin e Leandro! Ah, que legal, amiga! Já, já mostrei, pode ir postando! Sim, sim, não! Fica à vontade, pode liberar aí, gente! Ó, canal novo, ó! Só mostrei... Vídeo novo! Vídeo novo pelos olhos da Poli, mostrando a minha casa nova! Corre lá pra vocês assistirem! Galera, então é isso! O Zé tá ali batendo um papo com o meu cunhado! E nós vamos ficar aqui... Daqui a pouquinho a gente vai entrar no mar um pouquinho pra dar uma refrescada! Que hoje o dia tá lindo, lindo, lindo! Espero que vocês tenham um domingo aí maravilhoso também, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês! Muito obrigada pela companhia! Uai, a Cícia já saiu da água, gente! Galera, um beijo, tá, gente? Fiquem com Deus! Ó, a Sueli falou que vai lá te assistir, amiga! Beijo, Su! Beijo, Sueli! Já liberei! Vai lá agora, hein! Já tem vídeo novo! Deixa eu mandar beijo pra vocês, gente! A Luzi Mendes, um beijo, Lu! Fabinha, ontem fui a Torres em pleno inverno, deu praia! Celíria Aguiar! Onde é Torres? Torres? Torres o quê? Cidade! Ela foi em Torres e deu praia, então deve ser no sul, eu imagino, né? É, mas todas as praias do Brasil são maravilhosas, gente! Só que tem a praia que é mais, a onda é mais alta, tem outras que é mais água gelada, é essa que é a diferença! Mas Torres você não conhece, não, Torres? Ah, tá! Mas eu conheço as de Jericacuara! Ah! E as de Fortaleza também! Ah! Nenhuma ganha de Praia Grande! A paixão dela é Praia Grande! Praia da Guilhermina, em Praia Grande, tem 1.5 quilômetros! Uau! Amiga de largura! Elizabeth! Beijo, Elizabeth! Não tô boba! Elizabeth! Beijo, pessoal de Praia Grande! Lá que a Fábio foi feita, gente! Ei, Fábio! É a praia grande! Sabe, né, gente? Lá que a Fábio foi feita na praia, e a gente bebeu um... Ih! Que delícia! Ai, gente! Pois é, então vamos ficar aqui... Ô, Cícero, você foi muito rápido na água! Nossa, é mesmo, hein? Toma, distraída! Toma! Não falo mais nada! Pronto! Como assim a Fábio foi feita na Praia Grande? Tô agarrando o histórico... Ah, eu lançou tudo! É, tá confissões aqui, ó! Confissões de Ana! Confissões de Ana! Eu tô muito... Eu odeio a flor! Obrigada! Elizabeth! Beijo! Maria Gomes! Um beijo, Maria! Obrigada, Niki! Nossa, thank you, Niki! Agora que eu tô reparando que eu tava falando alto, era por causa da música! Gente, foi o seguinte... Todo ano... Belinha Dourado, beijo Belinha! E aí, eu fui pra Praia Grande com o meu marido e minha família, Foli, o Ju, todo mundo! Sim, eu lembro! E encontramos amigos e ficamos lá, acho que duas semanas, só que eu fui, tava acabando minha menstruação, ou seja, eu não estava grávida! Quando eu voltei pra casa, grávida! E aí, eu fui lá, que eu... Dei nove meses depois... Vem o resultado, depois de nove meses... Iiii! Iiii! Ai, gente! Ela é de setembro, mês nove! A Fabi, gente! Que legal, amiga! A gente foi o Reveillon, e depois ela foi do dia cinco ainda... É, mas eu acho que ela foi feita no começo de janeiro, ali, foi o dia dez de janeiro, por aí. E a gente ficou ano novo até quase metade de janeiro. Eita! Não sabe certo, mas foi naquele meio... Mas foi ali! Foi na Praia Grande! Foi na Praia Grande! I love! Nossa, foi a favorita! Nossa! Tá bonitinho! Manda beijo pra mim! Um beijo, Amanda Santos! Silvana Carvalho! Beijo! Boa tarde! Seus pais moravam lá! Lugar bom demais! Guilhermina! Meus pais moravam lá! Lugar bom demais! Beijo, Guilhermina! Boa tarde! Cirlei! As praias aqui são boas também! Porto... Ah, Bela! Eu já fui... E aí, Bela? Porto Seguro! Foi aí... Foi em Porto Seguro que eu fui depois de... De ver, não! Que eu tinha uns doze anos! Eu trabalhava de babá! Daí eu fui com meus patrões em Porto Seguro! Nunca me esqueço! Eu fui pra cuidar do filho deles! Eles me levaram e eu adorei! Eu fui pra trabalhar, mas eu me diverti tanto! Tanto, gente! Na hora que o neném tava dormindo e tal... Eu ficava na praia... Ai, que sonho! Foi muito bom! Eu aproveitava... Todo tempinho que eu tinha, eu ficava no mar! Ficava... Ficava... Ai, gente! Era uma época difícil, mas foi uma época boa! Época da infância, né? Tem hora que a gente passou uns perrengues, assim, na época de infância... Mas quando você lembra, assim, dá uma saudadezinha! Sabia que eu conhecia a praia depois que eu tava casada, já? É? Amiga, nós somos do Paraná! No Paraná, a praia é longe, gente! Mas eu cresci tomando banho no rio! Cachoeira é gostosa também! Ai, nossa, maravilhoso! Cachoeira, lago... Quem aí já tomou banho de rio e de cachoeira? Cachoeira que a gente vai lá, é na roça... É nas terras do meu pai, da minha mãe... Então, só vai naquela cachoeira, nós! É cachoeira particular! Eu vi você! Eu vi nos seus stories! É porque fica dentro da terra do meu vô! Sim, é lindo! Então, ninguém consegue acessar, entendeu? Só nós! Que chique, miga! É tipo o seu quintal, se tivesse um riacho que passasse no meu vô! Aquele pedaço é teu! E a cachoeira que a gente vai ficar dentro da fazenda do meu vô! Então, só vai a gente, é maravilhoso! Nossa, é muito bom, cara! E eu quero levar você! É fazer um... Como é que fala? É pinique, pique, pique... Piquenique! Pinico não, piquenique! Isso aí, gente! Eu cresci tomando banho no rio e na cachoeira, nas terras do meu pai! Não era assim que todo mundo vai! É só vai a família e os amigos! É gostoso porque não tem nada mudado, sabe? É do jeito que Deus fez! A natureza, né? Tipo, bem... Bem, 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 bem gostoso! Eu vi nos seus stories! Nossa, achei lindo! E o dia que a gente foi, tinha chovido... Água não é gelada, não! Ah... É, então, por isso que eu tô perguntando! Água de cachoeira geralmente é bem geladinha, né? Porque tem muitas árvores, e aí o sol não pega muito sol! Isso, e quando você tem um rio que passa dentro de uma terra sua, você não pode tirar um tanto de método em volta de mato, tem que ficar a mata ciliar! Então, não tem sol, não tem sol, é assombro de inverno! Ó lá, ó! A Belinha falou que já tomou muito banho de cachoeira! Nossa, lá em Minas tem umas cachoeiras maravilhosas! Mas eu nunca fui... Na cachoeira? É... Cachoeira não! Gente! É, o barco! Gustavo Lima tá ali, ó! Gustavo Lima! Olha lá! Gente, olha aquele iate! Olha que coisa... Daiane, excuse me, sister! Ah, meu Deus, abandona a cisca à frente! Sister! Sister! Deixa eu mostrar o iate! Pra mim! Olha ali, que sonho! Nick! Não, mas não está com o braço aberto! Filho, olha aquele iate! Olha! Amiga, amiga, chega pra cá! Aí, obrigada! O Zé disse que ele que encomendou o barco, que é pra cá! Ah, é? Gente, o Zé disse que encomendou o barco! Tá vindo buscar nós? Pra gente dar uma voltinha? Olha aí, tá virando! Tá indo embora, Zé disse! Ai, gente! Galera, então é isso, tá? Mais tarde, qualquer coisa, a gente volta! Muito obrigada! Um beijo pra vocês! A gente vai aproveitar aqui, que vocês aproveitem aí também o dia de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus!